Imagine estar em um ponto de ônibus, de boa, na moralzinha, esperando o coletivo pra ir pra casa ou algum compromisso, né, e de repente passa o indivíduo pra roubar o celular. Ah, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Ah, ah, o crime foi registrado no início da tarde, desde domingo. Ah, ele já tinha levado? Ele tá pedalando muito rápido, né, Bebeano? Olha lá, Manier, pedalando igual você fala em pé. Olha lá, isso foi na tarde desse domingo, na rua Marechal Floriano, no bairro de Lourdes. Ué, gente. Ué, aquilo ali é perto da escola ali, não é, lá, mano, e onde caiu aquele muro lá, ó. É na chegada do bairro, perto do posto ali, nós corremos ali ontem, né, Nike? Pra pegar o JK lá. Pé do colégio Zé Pinheiro, Cruz Credo. Ué, e esse ponto aí é movimentado, gente, é onde parece que tem até troca de motorista. Será que domingo é... É, mas não tá fácil, não. É, o Jess trabalhava ali em frente, ali, Jess Barbosa, instalando som, ó, áudio. É, se o Jess chega na hora, hein, que barrigão dele corria rapidinho, pegava esse rapaz na bike aí, ó. Aí a vítima é uma mulher que disse que o indivíduo de bicicleta, de cor branca, se aproximou. A bicicleta que é de cor branca, né? É, porque hoje, dependendo da coisa que você fala aqui, meu amigo, ele colocou a mão na cintura, simulando estar armado. Anunciou o assalto e a xingou com palavras pesadas, exigindo que ela entregasse o celular, caso contrário, iria morrer. E a pessoa não pode duvidar, né? A pessoa põe a mão na... Fala, eu tô com a arma aqui, vai duvidar? Apavorada, a vítima tirou o aparelho de dentro da sacola e entregou pro trombadinha, chamado trombadinha. Sabia que é trombadinha, essa pessoa que faz isso aí? É chamado trombadinha. Você sabe por que é a origem de trombadinha? Porque a pessoa passava num lugar de muito fluxo e esbarrava na pessoa como se estivesse trombando. E aí catava, porque quando a pessoa esbarra em você, você fala, opa, o que aconteceu? Só que naquele esbarrão, o trombadinha já catou o celular. Os meninos estavam discutindo lá dentro, hoje, se eu podia falar ou não, trombadinha aqui no ar. Eu acho que pode, né, Saulo? Pode falar trombadinha, eu posso falar o que eu quiser aqui, ué. Depois eu só respondo na justiça, né? Eu posso falar o que eu quiser. Trombadinha, pode falar, viu, Saulo? Não pode falar pilantra? Mas eu nunca falei isso, não, ué. Não, falar o que eu falo, na hora de falar, na hora... Agora não tava na hora de falar, não, ué. Falei pilantra aqui, mas não tava na hora de falar negócio de pilantra, não, ué. Hã? Só pode falar... Na hora de falar pilantra, não pode falar, não. Agora eu tô falando porque tá fora da hora. Então não tem nada a ver com nada. Vocês não veem depois ficar... Ih, teve gente que já falou coisa muito pior, né? E aí tá lá o Malini discutindo com o dicionário do lado, que ele é cheio de teoria, né? E o Saulinho também. O Saulo, eu discordo, ele... Eu discordo. E eu, aqui, apresentador, no meio de dois editores, tenho que fazer o quê? Fiquei quieto, deu uma olhada lá, o diretor veio perto, o diretor chegou com a barriguinha dele, coçando e já falou, opa, para com isso aí. É, olha lá, fugiu pedalando pela rua Rio de Janeiro e sumiu no mapa. É, mas vai ser encontrado, viu? A imagem é da câmera de monitoramento de um posto de combustível da região. Se você estiver assistindo, rapaz, volta lá, entrega esse aparelho. Chamei você até de trombadinho aqui, coisa feia. E a Polícia Militar conta com a gravação para identificar aí o indivíduo, ó. Quem tiver informação, 181, diz que denuncia o 90. Bebiano já gritou, pode seguir. Esse Bebiano também é um trombadinho aqui na minha cabeça, né? Nossa, Deus do céu. É.